Acompanhando o Fórum de Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura em São Paulo, eu estou com o diretor executivo da Andef, Mário Von Zubem. Mário, durante a apresentação do fórum, vocês trouxeram os assuntos como a lei dos agrotóxicos, doenças e pragas, também para auxiliar a competitividade do Brasil na agricultura. Há importância para a Andef esse tipo de discussão, trazendo a pesquisa e também uma presença política. A Andef tem o papel de representar os interesses das empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e defensivos no Brasil. Nessa linha, todo o nosso trabalho é pautado pela utilização de critérios científicos na tomada de decisão. Então, qual é a situação que a agricultura brasileira vive hoje no tocante à área de defensivos? Nós estamos vivendo uma situação onde, embora as notícias sejam muito positivas para a agricultura, os resultados, a participação da agricultura no PIB do país, tem sido extremamente importante para o equilíbrio da balança comercial. Entretanto, poucas vezes se discute a fundo as grandes barreiras que o produtor está tendo que ultrapassar para poder manter esse nível de competitividade. Só para citar um exemplo prático, hoje uma nova tecnologia de defensivos agrícolas para chegar, a partir do momento que ela foi submetida para registro no país, aqui no Brasil, para ela chegar lá na ponta da linha para o produtor poder utilizá-la, tem levado oito anos em média. Enquanto grandes países produtores agrícolas, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, a própria Argentina, aqui próximo, tem levado em média de dois a três anos. Ou seja, o produtor brasileiro, sim, ele está ainda conseguindo se manter competitivo, mas num nível de desigualdade muito grande. Então, isso tem que ser corrigido. Por que existe esse problema hoje? Aí entra um pouco já no tema do projeto de lei que vem sendo debatido nesse momento na Câmara em Brasília. A nossa legislação é uma legislação retrógrada. Ela já é datada de quase 30 anos atrás. Ao longo desses 30 anos, houveram inúmeros avanços científicos e isso não está sendo refletido hoje na legislação. Então, o que está sendo discutido e a proposta que foi colocada, uma proposta que sim tem o apoio da indústria, nós temos dialogado regularmente com produtores e diversos elos da cadeia, sim, tem o nosso apoio porque ela busca a modernização. Existem algumas discussões sobre pontos específicos que eventualmente ainda mereçam algum tipo de ajuste e de aperfeiçoamento, mas em linhas gerais ela é uma proposta que vai trazer modernização, vai abrir mais espaço para os critérios científicos. Então, nós estamos dizendo que o principal ponto proposto nessa legislação é a adoção de avaliação de risco. O que significa isso? Significa que a avaliação de novos produtos, ela vai seguir fazendo toda a análise que já é feita hoje, baseado em características de perigo das novas moléculas, e nós vamos levar isso um passo além, que é a avaliação de uma nova molécula nas condições recomendadas de uso. Ou seja, se é um produto para uso em soja, qual que é a recomendação específica? Então, vai se estudar os efeitos daquela nova molécula para esse uso específico. E essa análise, ela culmina com uma tomada de decisão. Obviamente, se depois da realização da análise de risco, houver qualquer tipo ainda de risco para consumidor, para o meio ambiente, obviamente essa molécula não pode ser aprovada. A ideia é que você consiga colocar um nível a mais de segurança nesse processo de análise, e essa segurança vem justamente da adoção de critérios científicos e se utilizando de toda a modernidade da ciência que está disponível hoje. Diretor, é um assunto que a gente não tem como fugir, a pele da lei do agrotóxico, e o assunto do fórum é a inovação para a sustentabilidade. Existe uma briga muito grande com a sociedade urbana para entender o uso do defensivo agrícola. O público aqui do evento é a favor do uso. Como a Andef trabalha com a sustentabilidade para o público urbano, para ter esse entendimento? Eu acho que ficou claro em algumas das palestras aqui hoje, que inovação e sustentabilidade, já não existe uma diferenciação possível entre esses dois conceitos. Uma coisa anda junto com a outra. Tudo o que é feito hoje na área de inovação, ele visa a sustentabilidade da agricultura. Então, na nossa área, especificamente com os defensivos agrícolas, o que a gente está buscando é justamente esse caminho, que é através do desenvolvimento de novas moléculas. Diga-se de passagem, hoje, só para você ter uma ideia, o custo de desenvolvimento de uma nova molécula, ele chega a aproximadamente 300 milhões de dólares, a média de 286 milhões de dólares para ser mais precisos, e um prazo de aproximadamente 11 anos. Quer dizer, depois desses 11 anos, se você tiver que ali, você vai ter um pacote regulatório que vai ser submetido para aprovação do registro. E aí entra todo aquele processo moroso. Então, para que a gente consiga avançar com a sustentabilidade na agricultura, é obrigatório, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma legislação mais moderna, que permita justamente a aplicação de todo esse rigor científico, esses critérios científicos. Por quê? Porque, na nossa visão, de forma alguma, a gente pode abrir mão de segurança, seja ela para o meio ambiente, seja ela para a saúde humana, de um produtor rural que está aplicando o produto, de um consumidor que está se alimentando. Então, no nosso entendimento, a avaliação de risco é o melhor caminho para a gente garantir essa segurança para a população brasileira. Eu conversei com o diretor executivo da Andef, Mário von Zubem, Aline Berladete, para o portal AgroLink.